Porra Eu vou dar uma rápida resumida aqui pra vocês, tá bom? Edge's World se trata de uma série animada aí lançada no ano de 2003 E que até hoje tem novos episódios Tanto que aqui no Brasil acho que é conhecido como Mundo de Edge, né? E o personagem que enfrentaremos hoje aqui se trata do Tord Que basicamente é um personagem com uma roupa vermelha Que antigamente na série ele era um protagonista Só que depois ele acabou virando um antagonista, tá ligado? E isso já ficou bem visível aí pelo último mod do Tord que jogamos aqui Porque aquele mod foi completamente insano Até um Megazord apareceu no meio do bagulho E desde então eu fiquei extremamente curioso pra ver Como que vai ser essa versão completa desse mod maluco da cabeça, tá ligado? Então sem mais enrolação senhoras e senhores Vamos partir direto aqui pra gameplay Não se esqueçam de deixarem um like aqui no vídeo desde já Isso ajuda muito na divulgação não só do canal como dos vídeos também Até porque agora eu tô voltando a fazer vídeos todos os dias aqui, tá ligado? Então não se esquece de se inscrever também Pra não perder absolutamente nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funkin' Dito isso senhoras e senhores Vamos partir então direto pra putaria Porque eu acho que isso aqui vai ser uma loucura desgramenta, tá ligado? Então bora lá O louco Vai sair o meu fone aqui Senhoras e senhores Estamos aqui então agora na tela de título aí Da versão completa do mod do Tord Que no caso é o Friday Night Funkin' vs Tord Expanded, tá? Só deixando bem claro desde já A versão mais conhecida desse mod aqui Claramente foi a versão refeita E essa aqui não é a versão refeita É a versão original, tá bom? Então se vocês notarem aí que tem uma identidade um pouco diferente Já sabem, tá ligado? E eu gostei bastante que agora tem uma identidade própria, tá ligado? Olha só que coisa bonita, velho O Tord aqui no radinho E ali embaixo eu não sei quem é Não sei se é o Edge Não sei se é algum outro personagem da série Mas alguém carregou uma shot, velho O bagulho vai ser louco Olha só Opa! Gostei desses efeitos sonoros, hein? Ô louco, velho Parece até que eu tô carregando uma Carabiner 98, velho Bom, vamos começar então aqui direto no Store Mode Porque o bagulho vai ser louco aqui, tá? Já dá pra ver ali atrás do Tord Acho que ele tá dentro do Megazord dele Isso aqui não vai ser um bom sinal, tá ligado? Vamos ver o que tem de novo nessa bagaça Nossa senhora, velho Caraca What the fuck? Tem coisa pra caralho Ah não, você tá me tirando, né? Tem coisa pra caralho aqui, velho Que merda é essa? Mano, tem muita coisa aqui, velho Tem muita coisa, tá ligado? Então vamos lá começar, né? Não sei se isso aqui vai ter que ser feito em duas partes Em uma parte só Mas enfim, a gente vai descobrir, tá ligado? Então bora lá Bora começar então na primeira semana, tá ligado? Que no caso tem três músicas aqui Que é a Norway, Norsky e a Target, né? E vamos lá Tord Expanded Edge Vamos lá Expanded Edge Eu gostei de trocadir, muito obrigado Eu não vou entender assim Ok Começou firme e forte já Direto ao ponto Ó E é legal que eu acho que o mod original Eu não lembro se tinha diálogo Faz uns meses já que eu joguei Acho que eu joguei em junho essa porra Mas enfim Vamos lá então Bip Mas quem? Ó Só é um garoto pequeno Bop Ó Eu tenho 19 anos, tá? Respeita, meu nobre Respeita, velho Não vai meter esse louco pra cima de mim não, mano O quê? Uma batalha de rap? Bipop Tudo bem Mas só dessa vez Bip Ele parece que foi refeito, tá ligado? Foi Alguns detalhes foram melhorados Nossa senhora O bagulho já tá insano pra caralho, velho Mas eu acho que essa é a mesma música da primeira versão do mod Pelo menos agora a gente vai ver como começou o bagulho Música pra cacete pra gente ver Então já se prepara, hein E esse mod é bem rápido Então eu vou ter que treinar meus dedos aqui pra não vacilar Pelo menos as músicas são curtinhas, aparentemente Pelo menos é essa aqui Oxe, ele riu da minha cara Filha da puta, velho Vamos ver então Vou tentar descer o cacete nele aqui nesse jogo de setinha Ah, riu de novo Cusão demais, velho Vamos ver se você vai tá rindo no final desse vídeo aqui Provavelmente sim, né Deixa eu já achar onde tá o bot play aqui Porque senão fodeu, mano Vamos lá Por enquanto super trancável Música fantástica, né Normal, padrão Só porque imitar a namorada, porra Pelo menos agora ela tá dentro do date, né Acho que no original ela nem tava aqui Pelo menos no remake, né No remaster Bibo Bop Quer saber? Isso não foi nada mal Que tal o round 2? Você tá pronto para o round 2? Vamos lá Vamos lá, seu pescotapa Tá, essa música... Eu não me recordo dela Eu acho que essa música não tava na primeira versão Se tava, alguém me corrija Nos comentários se eu estiver enganado Mas essa música parece nova pra mim Nossa senhora, eu não posso errar muito aqui porque Eu tô jogando Eu tô jogando na Psyche Engine Aqui, tá ligado? Vou manter a barra bem alta pra não me foder aqui Isso, erra pra caramba Dedos rápidos, vai Os dedos mais rápidos do oeste, vamos meu nobre Cara, essa música tá boa, velho Tá boa pra caralho E também tá bem rapidinho, já acabamos a música Nem piscando, já acabamos Opa, gaguejei no final Tudo bem, tá valendo Tá, e aí? O que vai dar agora? Será que ele vai chamar o... Ih, tá puto, hein? Será que vai chamar o Megazord? 3, 2, 1, go Busca bábbro, ó Busca bábbro, ó Isso aí, ele tá bábbro Tá, então parece que aqui não vai ter Megazord Pelo menos não agora Deve ser outra semana que tem Megazord Megazord tem que voltar Se o Megazord não voltar, eu vou ficar bravo, velho Megazord é a parte mais legal do mod A porra da câmera tem que viajar 30 metros lá pra cima Pra enxergar o cara, mano É bom demais, velho Ui, f... Eu fiquei curioso pra ver as outras semanas Tem uma semana que apareceu o Senpai lá, velho Que porra era aquela, tá ligado? Na moral, que merda é essa? O que eles fizeram nesse mod, mano? Uma bagunça, velho Mas nós vamos ver nesse vídeo ainda Eita porra! Meu Deus do céu, quanta nota Tô nem mais enxergando cor aqui Tá muito bom Só tô curtindo a vibe da música da loucura aqui, ó Parece que ele vai me assassinar, velho Pô, tá sangrando o bagulho Ah, não, ele só tá bravo ali no Ico Achei que tava sangrando Ué, o que aconteceu, mano? Perdi alguma coisa aqui, velho Perdi nada, ganhei tudo De primeira Valeu, Tord, tamo junto, meu nobre Vamos jogar logo na segunda aqui Que no caso é Tord Bot E até End, no caso Isso aqui vai ser interessante Vamos lá, então Vamos começar Porque aqui, claramente, vai ser Ele vai usar a porra do Transformer, né? O robô gigante Vai lá, vai lá, meu nobre Bip! Nossa, o robô já tá flicando, mano Você tem que passar um óleo nesse maluco, velho Gostou do meu robô gigante, garoto? Não se preocupe Eu planejei isso por anos agora Ninguém pode arruinar esse plano Os dois ali atrás em choque Isso aqui é igual na primeira versão do mod O que que tá acontecendo aí? Ó o fuck A casa Bop Bem, eu estou dando fora agora Bop Garoto, eu não quero fazer uma batalha de rap Bip 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 Que foda-se, tá ligado? Nossa Agora eu fiquei Mano Vocês viram a velocidade Foi o 3-2-1 E a cabeça da namorada E as notas vão devagar pra caralho, velho Olha isso Tá moçussa, velho Cara, eu gostei dele dentro lá do robôzinho Ficou da hora Parece um episódio perdido do laboratório de Dexter Isso aqui, novamente, velho Olha isso Mano Tá muito massa Eu achei muito mais massa que o original Exceto essas notas uma em cima da outra Mas agora tem uma música mais, né? Vamos ver o que vai acontecer Nossa senhora Essa música é muito insana É muito louca Eu gosto de música assim, né? Eu gosto pra caralho de música assim, mano Olha isso, mano Que apocalipse do caralho A namorada vai quebrar o pescoço ainda Eu falei isso no último vídeo E eu falo isso de novo Vai quebrar o pescoço, velho Confia E aí, qual que vai ser a próxima? Tende agora Bem Agora que isso acabou Eu estou dando fora Mas e nós? E a casa? Bem, você pode cuidar disso, otário Caralho, deixou o B.O. para os amigos, velho Ô louco, mano Esse cara, ele deu fora do bar E deixou os amigos pagar a conta Foda-se Eu não vou fazer outra batalha de rap Bop Bem Até mais, velhos amigos Eu não sou seu amigo Hã? Ótimo Agora tem duas pessoas Me enchendo o saco Me importunando O que aconteceu, mano? O capacetinho dele O que aconteceu? Quem foi que falou isso, irmão? Tá, essa música aqui já é mais louca Ah! Ah! Eu nem vi Eu nem vi isso Passou certa, mano Eu tava focado no cenário Procurando coisa, mano Ai, meu Deus Tem inseto que eu não posso errar Fodeu Fodeu pra caralho Vamos lá Vou tentar não errar, velho Nem sei que nota que veio Eu acho que veio nota, né? Eu apertei um momento fora Você vê que Eu não sei se eu posso apertar Eu não sei se eu tô apertando Se tá certo ou se tá errado Mas eu tenho que apertar pra cima Vamos lá Mais uma vez Se eu tomar um tiro Eu vou ficar triste Ou será que eu não posso acertar? Não sei Eu tenho que acertar Olha, ele deu um tiro, velho Uma luta bábra, hein? Vamos lá Ai! Tá Se tiver no ritmo da música Ok, é tancava Tem que sempre apertar pra cima Tá Parece que tá seguindo um padrão Nossa, agora eu tô Vou até ficar quieto, gente Eu tenho que focar total aqui, velho Nossa, quase passou Cara, é música de Final Boss De Sonic, tá ligado? Ai! Meu Deus! Eu tô com medo Dessa música sem bait, mano Eu tô com medo pra caralho, velho É bom que eu posso Meio que seguir as notas de piano, tá ligado? Pô, essa música tá foda, hein? Tá épica, hein? Peraí, foco total, gente Agora é três Ai, meu Deus Ele gritou Eu tô nem enxergando nada Eu tô total focado na nota pra cima, tá ligado? Não tô vendo mais nada Foda-se Passei! Yes! Mãe da foca! Yes! Chupa! Otário! Passei? É isso? Ô, isso aqui foi intenso Eu não consegui falar nada A música inteira Mas isso foi foda pra caralho, velho Bom Tem mais coisas aqui, tá ligado? Tem bastante coisa, na real Vamos dar uma conferida Vamos ver o que é esse paradoxo aqui Deve ser tipo umas músicas bônus, não sei Ou deve fazer parte da história What the fuck? Que porra é essa, mano? Isso aqui é uma versão beta da beta da beta da beta de Edgeworld, mano? É a versão primária do Edgeworld, tá ligado? Isso aqui é a versão primária da Toscona, velho Até o meu ícone ali embaixo tá toscão Mas é, obviamente é a intenção, tá ligado? Eu acho que tem a ver com alguma coisa do tipo, velho Só que esse aí não parece o Tord Será que é o Tord? Será que é uma versão beta dele? Parece Pelo boyfriend aí Pelos gráficos dele, né? Obviamente isso aqui é totalmente intencional, velho Então vamos lá Parece que agora não tem história Então vamos só nas músicas, que foda-se Ai, errei Eu gostei da carinha do maluco de azul ali atrás, velho Não sei se é o Edge, não sei se é o Edgeworld, verde Sei lá, mano Tá com um sorrisão fudido, ó Mas a namorada não tá aqui pra me atrapalhar Com os movimentos de pescoço dela Errando tudo, foda-se, foda-se Essa música tá... tá bárbara Os caras não tavam brincando Porque eles falaram que esse mod ia ser expandido, né, mano? Tô pensando agora no tanto de semana que tem, velho É, vai lá tudo música de 10 segundos, tá ligado? Aí vai ser foda Aí vai ser, vai ser broca Mas só pelo que eu vi já valeu a pena, cara Essas duas primeiras semanas com a história do Tord e tudo mais Cara, achei do caralho demais, velho Eu gostei pra cacete, mano Então vamos lá na próxima A próxima é Norway Remaster, né? A Norway seria uma das músicas, né? A primeira música, então... Tord putasso com Borbord Eu adoro essa imagem, velho Vamos lá, então Vamos ver o que que é isso aqui Será que é só a música... Não, acho que é a outra versão da música, na real Os gráficos estão no mesmo Hum, parece que tá um pouco diferente Ou não Não, tem que tá diferente É outra música, né, porra Acho que tem mais instrumento Mais batida no fundo Isso aqui é a música de... De bater o carro na laje, tá ligado? Faz nem sentido Essa música é boa Dá pra apreciar pra caralho A filha da mãe Agora eu... Agora eu vi ele rindo Agora eu consegui olhar pra ele Enquanto ele rir Você acha bonito isso, meu nobre? Ah lá, de novo Não achei isso engraçado não, velho Cara, essa música é vicia, mano É muito boa, cara É muito frenética É muito boa Muito boa Pronto Foi fácil Até que por enquanto as músicas estão bem tranquilas, né Até porque eu posso spamar quando eu quero E essa aqui que é o Universe Collapse Torj está confuso Tem o pai, a mãe E o namorado, tá ligado? O pai e a mãe Não o dele, obviamente, né Da Girlfriend, né Bando de pau no cu Filho da puta Eu não gosto deles Desculpa Eles tentam me matar E arrancar minhas bolas Oxi! Tá falando que eu sou o Torj agora? Putaço da vida Ai, que estranho, mano Tô estranhando pra caralho isso aqui Vamos lá Parece que ele tá babando Mas não, é o Band-Aid dele, gente Oxi! Do nada Converteu, tá ligado? Foda-se, mano O maluco é mutação dito, cara Olha isso Ah, mas eu entendi o mesmo É a mesma música Só com outros personagens, tá ligado? Eu só vou até o final Porque é curtinha, tá ligado? Senão eu já Entendendo a proposta Eu já saia da música Mas eu vou ouvir até o final Até porque não é todo dia Que eu jogo com o Torj aqui, né? Oh! O que é isso? E se eu dar game over com ele? Será que eu ainda consigo dar game over? Tem pouco tempo? Eu vou tentar dar game over Foda-se Já entendi a proposta da música Isso aí é da hora, hein? Essa mutação é da hora Acontece até com Quando você é o Torj, mano Foda, velho Foda pra caralho, mano Todo mundo é dito aqui Todo mundo é dito Todo mundo é dito Acabou Confirmado, velho Bom, eu vou pra próxima música, então Esse estilo de De carregar a arma Sempre me pega desprevenido Vamos lá, então Senpai entra no lugar do Torj Targeted Pixels Vamos ver o que é isso aqui, né? Ah, que legal Agora eles são pixelizados, né? Formato da Da semana 6 do bagulho, né? Cara Onde diabos está o meu Está o meu amigo Torj? Tipo, bro Não tenho Torj Somente eu Boy Ai, foda-se, tá ligado? Ah, versão pixelizada da música E com a voz do Senpai agora Essa é a proposta do bagulho Essa aqui eu acho que não precisa ir até o final, tá ligado? É a mesma música Se a gente ficar ouvindo a mesma música toda hora Eu vou irritar a música Vou jogar um pouquinho Vou jogar um pouquinho pra ver um monte de nota, velho Do nada, velho Eu gostei que o fundo também é pixelizado, tá ligado? Parece realmente um jogo de Atari, mano Tá bonito demais, velho Tudo bem que a proposta era parecer um jogo PS1 Mas parece de Atari agora Pode chorar, meu nome Tá, ok Aqui a gente já viu basicamente tudo, tá? Se eu me deixar empolgar Eu vou tocar todas as músicas E a gente não vai conseguir ver tudo aqui, ó Tá, essa aqui tá interessante Lollipops é o nome da música E o nome dela é Tord Tord Tordturi Tipo, tortura Só que Tord, tá ligado? Gostei do nome aqui Esse aqui Esse aqui eu achei maravilhoso, tá ligado? Nossa, tem coisa pra caralho ainda Eu vi alguns nomes de músicas conhecidos Vamos nessa Lollipops aqui Porque parece que a música é nova, pelo menos, né? Então vamos dar uma olhada 3, 2, 1 Hum, o Tord tá na bad, velho Será que ele terminou o relacionamento? Ai, meu Deus do céu Tomara que eu não tome um copyright, velho Eu conheço essa música Tá, pelo que eu tô entendendo Isso deve ser uma piada da série, né? Deve ser uma música que o Tord não suporta, tá ligado? Ou uma música que deixa ele mal Ou, sei lá, puto Não sei, mano Ele nem canta junto com a gente, tá ligado? Foda-se Tadinho, velho Pô, tô ficando com dó dele, mano Coitado E é isso Coitado, velho Tá, vamos nessa aqui, então Tem duas músicas aqui Que, no caso, essa aqui é do meme lá do Delta Rooney, tá ligado? Que é o Halsey fumando um baseado fudido, tá ligado? Então vamos ver esse aqui Vamos ver o Tord fumando um baseado fudido As duas versões aqui, no caso Eu gostei que o Icone é literalmente um baseadão, velho Eu acho esse mod maravilhoso Eu sei que tem um mod do Delta Rooney Eu não joguei ainda, tá ligado? Bip O maior cigarrão de 2008 E foda-se Mas que diabos, cara? De qualquer maneira Quer cantar rap? Tog Tá mega chapado, velho O maluco é literalmente um PNG Ô, conheça a música Eu conheço a música, velho Essa música me parece familiar Agora é que entendi a piada, velho O Garcelo, mano Porque ele fuma, né? Que bagulho maravilhoso, velho Eu vou a música completa, velho Porque a música do Garcelo é boa Carai, que referência ótima, velho Não tinha entendido de logo de cara, velho O maluco é o Garcelo porque tá com um puta de um beck na boca, velho Foda-se, velho Ai, caralho Inclusive, não fumem Faz mal pra saúde, velho E é feio Eu acho feio Eu nunca gostei, não Ai, a pessoa tosse logo em seguida Foda, velho Eu só vou até o final dessa porque eu quero ver a outra Mas, tipo assim Mano, ele tá muito bugado no cenário Tá muito engraçado, velho Olha isso, cara Os maluco fizeram isso no foda-se, tá ligado? Nem animação tem, mano Foda-se Fizeram pelo mesmo Só pelo humor, tá ligado? Só pelo humor, galera Por que essas músicas são tão boas, né, velho? BABRO Ui, 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 ui Eu não vi as notas Fiquei dançando aqui Me empolguei, velho Nossa, eu vi uma nota muito imbecil ali Nossa, ele bem errando, velho Muito estranho, mano Mas, pelo que eu percebi, até o vocal, assim É muito parecido, tá ligado? Só que é mais afinado, né, obviamente É o Thor de rebaixado, foda-se De onde que vem esse meme, inclusive, do House Fumando um puta num beck, tá ligado? Eu não sei, velho Não sei, mano Ok E agora, o que vai ter? Você é uma merda, LOL Bro, what the fuck Troj Ai, caralho Meu Deus, não Não Mano, me virou o Kaizo do nada, velho Cara, que música é essa, mano? Nossa Senhora, tá muito rápida, cara Nossa, mano Parece que é um dinossauro, tá ligado? O som dele, velho Parece que eu tô jogando Dino Crisis, velho Errei pra caralho, foda-se Nossa, é muita nota uma em cima da outra, cara Mano, olha a cabeça da namorada Acho que ela tá mais rápida ainda Tanto que é a música do Tordibot lá, mano Do Transformer lá, tá ligado? Do Megas Eu tava tentando lembrar o nome do desenho Megas XLR, né? Aquele do Cartoon lá Que é o robô gigante lá Adorava esse bagulho Que é um carro no robô gigante, velho Top! Isso aqui foi maravilhoso Mas tem mais essa aqui, no caso Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó Tem essa Tem a Un Tem a Torded Tem a Red Rose Spooky Copycat Vamos ver nas outras primeiro E depois eu vou na Por última nessa semana Só pra ver se tem alguma coisa Ou se é só, tipo, música remixada mesmo Ah, essa aqui eu conheço, porra É a música da semana 2, caralho Música da semana 2 Que não é a semana 2, na real, né? Música do Skid do Pump Nossa Senhora Parece a mesma música Só remixada E um pouco fora de ritmo Diga-se de passagem Não, pelo menos dá pra gente passar bastante tempo Um Torded aqui, se for o caso, né? Mas enfim, qual... É, vamos nessa copycat aqui BF Cosplay Torded, né? No caso, o Boyfriend faz cosplay de Torded Ele tá jogando microfone, né? Tá aquela... Ô Gostei do look Tá aparecendo comigo Só falta eu... Pera aí Pronto Virei o Boyfriend Foda-se Foda-se Virei o Boyfriend Pera aí Pronto Agora eu virei o Boyfriend Já era Posso play completo Eu não conheço a música não, velho Mas parece ser gostosinha Vamos até o final porque eu gostei Achei gostosinha Até a voz do Boyfriend ficou mais grossa, mano Como que o goringa engrossou a voz desse jeito, mano? Pelo nome das outras Eu acho que as outras É tipo tudo outras versões, assim De músicas já conhecidas, né? A Roses Que é a música do Senpai E tudo Mas a gente vai descobrir depois Hora de vomitar na música, Boyfriend Ih, tá ficando puto Tá ficando bravo Tá ficando bávro 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 é foda, né? Eu nem vi se ele já tava bravo Acho que não, né? A gente tá irritando ele pra caralho, mano Eu gosto de irritar esse cara Ele é divertido de irritar Quero ver a versão remaster disso aqui quando sair, velho Vai ser alucinante, cara Com aqueles mesmos gráficos lá Que tinham feito Aí o bagulho vai ser louco, cara Não, que esse aqui não esteja Esse aqui tá fantástico até agora Essa música eu não sei se é de algum outro mod Mas tá maravilhosa Tô adorando isso aqui Tô com a impressão que eu conheço Mas eu acho que eu não conheço Algumas músicas são meio semelhantes com outras Então eu posso estar confundindo Eu acho que eu não conheço Ai, que delícia Se isso aqui for de algum mod Por gentileza, comenta aí embaixo nos comentários Se quem souber Vou ficar feliz em saber também Vou parar de mexer a cabeça Porque senão eu vou ficar pronto aqui De tanto que eu tô mexendo essa cabeça nesse vídeo Ok Isso foi maravilhoso Maravilhoso, cara Essa música foi muito boa Eu gostei muito dela Queria muito saber se não é de outro mod Só meu sapato que não é vermelho Mas fora isso A Red Cosplay tá certinho, mano Tá, vamos na Red Rose então aqui Ah, na verdade é a Roses Que é a do Senpai Na Red Rose eu não sei o que que é Mas a gente vai descobrir Vamos ver Ah, é a porra da Roses, tá ligado? Só que é a Red Porque o Tord é vermelho Ai, que legal Notas de la Muerte Você disse desafio Eu vou encarar Eu vou tankar uma vez Se eu conseguir passar Ah, gorfei Parabéns pra mim Vamos lá Uma vez Uma única vez Ah, até que tá bem fácil de chegar Na real Também tá na velocidade da lesma As músicas E agora não dá pra massacrar Tá ligado? Nessa velocidade eu vou Eu vou Só que como Como essas poças são vermelhas Eu tô confundindo com a seta da direita, mano Que porra é essa, mano? Eu não sei se é triângulo Ou se é seta, mano Vou tentar ficar daltônico aqui um pouco Em relação a esses triângulos Pra ver se eu consigo enxergar melhor Agora fudeu Bom, já passei praticamente Agora então eu vou Cometer despacito aqui Fazer cosplay de Sayori Pronto Passei, tá ligado? Era só pra ver se eu conseguia Mas tava muito fácil Tava muito lento Então vamos lá Bom, só tem no caso Mais essas aqui Tem a Tordid Tem a Urgh Urgh É aquele peixe lá O peixe urgh Tá ligado? Vamos na Tordid então Vamos ver o que é isso aqui Porque parece que ele dropou o Mickey Isso aqui vai ser interessante ver Vamos ver 3, 2, 1 Ah, foda-se, tá ligado? Ai, meu Deus do céu Eu sei que música é essa É a música do pico, velho Fudeu, mano Fudeu pra caralho Nossa, vai ser igual A Friday Night Funk HD, ó O robô não sabe cantar Nossa, tá fo... Mano, isso tá me incomodando muito Tá total fora de ritmo o bagulho É tipo Friday Night Funk HD, tá ligado? Só que mais nota A questão aqui é que eu não vou morrer do coração Porque eu já sei o que esperar, tá ligado? Vou tentar passar isso aqui Porque eu gosto da música do pico Nossa, alguém peidou no meio da música Vocês ouviram isso? Essa parte é muito foda Só focar o do boy A gente tá tudo cagado Mas tudo bem Nossa, a câmera teve que descer Lá pro inferno Pra me mostrar morto, tá ligado? Eu morri Eu perdi uma nota Eu nem sei como eu perdi Mas tudo bem Tudo bem, não vou questionar o jogo, né? Eu que sou ruim Beleza Vamos pra uma próxima, então Eu quase cheguei no final da música Já tá bom, tá ligado? Vamos dar... A... É a música do Tankman da semana 7, né? Inclusive, a semana 8 Tá quase aí, hein, galera? Quase aí Essa música é muito boa, né? Ah, eu achei que ele ia falar o... Aí perdeu a graça, mano Não tenho nem sentido na música ser... Essa música é muito boa, velho Mas já dá pra gente ver que é a mesma música, tá ligado? Prefiro a versão do WhatsApp É mais legal ainda Inclusive, o YouTube decidiu da restrição de idade Que lindo, né? Eu amo de coração Eu amo de paixão o YouTube, velho Eu amo YouTube E eu amo YouTubers diferentes, tá ligado? Sou apaixonado por isso Enfim, eu vou esquipar aqui Porque eu não preciso ir a água inteira, né? Vamos então na Up High E download Essas aqui eu não conheço Mas, aparentemente, eu não esqueci nada aqui, né? Acho que a gente fez todas as músicas bonitamente Não inteiras, obviamente, né? Como foi o caso de algumas Mas deu pra gente ver bastante coisa aqui, tá ligado? Eles definitivamente expandiram bastante E tem muita coisa aqui, tá ligado? Já pensou se fosse uma semana com 30 músicas, velho? Isso é foda Ah, eu conheço essa aqui É a da mãe Ah, eu conheço isso aqui Ah, foda-se Vamos até o final, a última semana que falta Olha Não parece que tá fora de... Fora de... De... Caralho Deu um berro muito feio ali, velho Mano, não parece que tá desafinada a voz do boyfriend, velho? Presta atenção, ó Olha Tá na puberdade, foda-se, mano Que porra é essa, velho? Nossa senhora Tá rasgando meus ouvidos essa música Tá rasgando meus ouvidos pra caralho, velho Ai, tá rasgando meus ouvidos, não tô aguentando ouvir ela Meu Deus do céu Tá maravilhoso, tá lindo isso aqui Mas cada vez que ele dá um berro me dá um negócio aqui, velho Pode gritar, por favor, acaba logo essa música Tá horrível, velho Tá horrível pra caralho Não sei se foi a intenção, mas tá horrível, cara Tá muito ruim, cara De ouvir, tá ruim Tá ruim, mano Tá ruim Nossa senhora do céu Bom demais Foda demais Vamos ver a segunda, então Se for alguma que eu já conheço, não precisa até o final, né? Ah, ficou normal de novo Pare de fazer beatbox e meu torto está morrendo Ai, meu Deus Ah, pelo menos o vocal muda Eu já falei, ó, nem o vocal mudou, porra Ah, vamos essa aqui Essa aqui é rápida E essa aqui é engraçada É a música do pai E ainda tá desafinada Então tá me dando uma agoniazinha, mas tudo bem Eu errei uma nota Ah, não, acho que não errou, não Acho que ele não contou como eu errei Porque eu acertei tarde, né? Ah, não Tá comando, tá comando, tá comando Porque, pô, não fazer foco como nessa música É um crime federal, velho O STF vai vir procurar daqui a pouco Se eu errar uma nota dessa música Vai lá Ah, eu já perdi o foco como lá no começo, né? Eu tinha, eu tinha Pra deixar passar foda-se também, tá ligado? Mas enfim, é isso, galera Será que acabou? Será que tem mais alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui no freeplay do bagulho Porque tem muita música aqui, definitivamente, velho Qualquer, Spook Essa, essa Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui Essas aqui foram maravilhosas Lollipop Target, Universe Collapse Gostei que o ícone é porra nenhuma Não é ninguém, tá ligado? Norway Remaster Paradox The End É, todas as músicas a gente já foi, galera Então a gente zerou o mod aqui Praticamente Todas as músicas Foi quase 40 minutos de Tord Valeu a pena? Eu espero que sim Definitivamente, pra mim, valeu a pena E... É isso Meu pau É a Serena Bom, senhoras e senhores Esse foi, então, o mod completo do Tord Expandido, tá ligado? Ou seja, cheio de música nova Diferente Cheio de zoeira Cheio de memes Cheio de merda Cheio de bosta E meus ouvidos quase morreram aí Depois das últimas duas músicas, tá ligado? Mas, de qualquer maneira Valeu muito a pena Amei essa versão completa aqui Achei muito legal E, definitivamente, faz sentido Ele ter quebrado a quarta parede Em diversos momentos, né? Afinal de contas, ele é um mod mais da zoeira Então, fez sentido eles terem colocado um monte de música já existente aí Uns mods e tudo mais Até aí, tranquilo, tá ligado? A única música que, novamente, doeu o meu cérebro Foi a música da mãe Pelo amor de Deus Eu não quero ouvir isso nunca mais na minha vida, tá ligado? Mas, fora isso Achei maravilhoso Não sei se vai ter mais alguma atualização Uma versão remaster disso aqui Mas eu gostei demais E eu espero que tenha mais novidades no futuro em relação a isso E vocês, senhoras e senhores O que vocês acharam desse vídeo aqui? Vocês curtiram? Vocês gostaram das vibes das músicas novas aí? E das músicas que vocês já conheciam? Vocês gostaram? O cérebro doeu também? Então, comentem embaixo o que vocês acharam Que eu quero muito saber E também, se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo Deixem agora aqui Não se esqueçam Porque isso é muito importante Pro crescimento do vídeo E também do canal, tá bom? E se inscrevam aqui Se vocês não estão inscritos Porque aqui eu trago tudo e mais um pouco A respeito aí de conteúdo de Elza Gate e Hulk BR, tá bom? Dito isso Eu vou me despedindo por aqui Vou tirar o meu cosplay de Tord aqui E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo Valeu Falou Até mais E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau